Cara de pau me ligar nessa hora querendo me ver Ela liga porque sabe que a minha carne é fraca Tô indo te encontrar É só mandar um mapa que eu te pego e a gente foge Sem ter hora pra voltar Você sabe muito bem aonde isso vai dar Comigo, vem! Tá quente, tá quente Vou te feijando e vai passando uma estera na mente Fala galera, beleza? Nerdstone aqui trazendo mais um vídeo de Factors Fire pra vocês E hoje eu tô voando sim Mas relaxa aí porque eu não tô de hack não Aqui na VIP é permitido voar Agora tipo, todo mundo aqui tá voando Esse cara tá voando também Aqui ó, tem outro carinha voando Então tipo, todo mundo que é VIP aqui pode voar nesse servidor Aqui não no servidor no caso Só na Warp VIP funciona E eu comecei aqui justamente por isso Pra esclarecer essa dúvida pra vocês Porque o que teve de comentário falando assim Por que que nessa parte do vídeo aí o Nerdstone tava voando lá na Warp VIP? Um monte, mais um monte de gente comentou isso Então eu vi que vocês ficaram com dúvida E foi erro meu, eu esqueci de falar Aí tipo, eu só cheguei assim na VIP, né? Vim voando aqui, os caras perceberam tudo E começaram a comentar A galera que joga aqui no servidor já sabe, né? Mas tem muita gente aqui que me assiste e não joga Aqui no servidor aí, não sabia Devia ter falado Só que teve gente que até passou dos limites Tipo, teve comentário que foi bem assim Eu vou contar pra vocês Nossa Nerdstone, isso é um lixo, velho Estava de hack voando lá na VIP Acho que eu não vi perder um inscrito Cara nervosinho, né, velho Voando aqui de boa Sendo que tá liberado A atualização nova no servidor O cara já se desescreve do canal Já me xinga tudo Mas fazer o que, né? E outra coisa Eu tô com essa carinha aqui, sabe por quê? Nem eu sei por quê Tô aqui com essa carinha Porque é da hora Mas o que eu reservei pra fazer nesse vídeo hoje É muito mais da hora Ó, eu vou dar a barra stats Você vai ver que alegria que isso dá Olha só Olha o meu level de reparação 499 Olha o meu level de espada 699 Adivinha o que eu vou fazer nesse vídeo Adivinha Vou pra acrobacia Claro que não, né? Eu vou chegar no level aqui 700 de espada E reparação level 500 E o mais legal É que quando você chega no número redondo Tipo, 400, 500, 600 Ele aparece no chat aqui no global E todo mundo vê Aí os caras flodam um monte de GG É super da hora E melhor Eu não vou upar um stat só Eu vou upar os dois Então os caras vão flodar muito mais GG Vocês vão ter que ver depois O tanto de GG Que os caras vão falar Eu já tô sentindo isso Vamos tirar aqui a cabeça de noob E vamos fazer uma tartaruga aqui Olha só Tá aqui Ou parece um jabuti isso Não sei, velho Seja o que for Fica aí Um dia eu vou vir aqui E vou falar Ah, eu lembro Quando eu tava gravando com essa cabeça Deixei ela aqui Agora vamos lá na homear Ué, homear? Farma golem? Como assim? Então, aqui é a farm de espada Nossa, olha essa que chique Bonitinho Aqui essa aqui não é na nossa base não É na base da facção 2 Olha aqui F mapa Vai ver que tá tudo verdinho Que é a facção aliada No caso aqui, ó A facção bad O nosso aliado Não, é mais que aliado É a facção secundária Nossa aqui, ó Nosso aliado Só tá o link on Aqui ele até saiu, velho Deixa os golem pra gente farmar Aqui, olha que delícia, velho Aqui é a base deles Só tem uns bauzinhos Mas ficou da hora a decoração Pode falar a verdade Ficou da hora a decoração deles Mas não tem nada demais aqui É só a farm de espada mesmo Aqui tem dois packs de golem E isso aqui já é mais que o suficiente Olha só Quando você pega uma espadinha aqui Pode ser a fiação 5 Você pode usar pote de força 2 Você não vence matar todos os golem De tão rápido que enche golem aqui Quer ver? Vou pegar aqui no meu baú Pegar aqui no baú 2 Umas potinho de força pra gente upar Ó, vou upar um pouco agora Eu não vou chegar no level 700 Porque eu quero deixar isso pra depois Tá vendo ali embaixo? 699 é o meu level de espadas E ali do ladinho, ó Tem 1300, 1400 Barra 15.000 Eu tô com 1600 de XP subindo ali Quando chegar em 15.000 Vai upar um level ali no 699 Ou no caso vai chegar em 700 Que vai soltar foguete Vai aparecer no global O pessoal vai mandar GG Vai fazer a festa E olha, não é muito fácil não Eu com pote de força 2 Afiação 5 Pulando aqui pra dar crítico Olha o tanto de XP que dá por hit É bastante Mas o meu level é tão alto Mas tão alto Que eu preciso de 15.000 de XP Pra upar um level Pra você ter noção O cara quando ele entra no servidor Precisa de 1.000 de XP No começo, né? Nos level Aí cada vez que você vai aumentando aqui os level Olha, ele vai subindo o tanto que precisa No caso aqui, arqueiro Eu preciso de 1.060 de XP Pra upar um level Aqui, mineração Eu já preciso de 1.600 Conforme o level fica mais alto Fica mais difícil aqui também Reparação Eu preciso de 11.000 Espada Que é o meu maior level Eu já preciso de 15.000 É muita coisa Muito XP Dá uma trabalheira Que eu vou farmar aqui Até acabar esse pote de força Aí eu tô pensando em fazer uma outra coisa antes Porque eu quero upar tipo meio juntos os dois Tá ligado? E eu não tenho 7 pra reparar Olha só Se você olhar o meu chest Eu reparei tudo aqui Se você olhar o meu baú 3 Tá tudo reparado Lisinho aqui Se você olhar o meu baú 4 Tudo reparadinho aqui Eu não tenho mais o que reparar E se você olhar o meu status de reparação Falta um tiquinho de nada Pra mim upar Eu tava reparando os itens da facção Aí de todo mundo Tá todo mundo com item reparadinho De tanto item que eu reparei Até faltou quase Reparei o item de geral aqui Pra ficar quase Pra chegar aqui no vídeo Eu fazia assim Só reparar um pouquinho Já upar Pra não demorar demais Pra eu conseguir fazer tudo nesse vídeo Eu já preparei Antes de começar esse vídeo Eu tava com 690 de espada E reparação Tava com 495 Aí eu cheguei Fiquei upando um tempão Até chegar bem próximo Pra agora no vídeo Eu só dar o último toque E pegar a parte mais legal Tá ligado Então adivinha Como que eu vou conseguir Alguma coisa pra mim reparar Vou tirar uma chance Pra acertar 3 segundos 3, 2, 1 Acabou o tempo É Vou PVP Isso mesmo Vamos pegar aqui um 7 Ó Vou pegar um P5 aqui Acho que eu vou pegar um full P5 Porque aí ele vai quebrar mais E P5 Eu tenho que quebrar a V5 Aí dá mais XP Quando eu repara Acho que vai ser bom Vamos pegar aqui também Uma espadinha boa Essa aqui Pegar a capa E pegar a pote Vamos pegar tudo Nossa Achei que tinha sumido meu chest Que susto Aqui eu gastei uns creeper E veio o golem pra mim Sabe como que foi isso? Foi numa invasão lá Na verdade não fui eu que invadi Só os caras que me chamou Porque acho que eu tinha acabado Os creeper deles Vocês querem que eu coloque aí a invasão? Não tô ouvindo nada Fala mais alto Não Como que vocês vão responder né? Tá bom Eu vou pôr Acho que vocês querem Eu não tô ouvindo Mas eu vou adivinhar Acho que vocês querem Então olha rapidinho aí As melhores partes da invasão Eu vou pôr Só tem isso aí, eu explodindo os golems lá, os caras explodiram a maioria, aí quando sobrou uns golems e eles não tinham mais creeper, imagina, aí ele chamou eu pra explodir o resto, daí eu aproveitei, né, fui lá explodir alguns, eles pegaram alguns, eu peguei alguns, e todo mundo saiu feliz, mas basicamente foi só isso mesmo, não teve muita ação, pvp, nada disso, só explodindo os golems lá que sobrou da invasão deles, e não é isso que eu quero mostrar nesse vídeo, hoje o objetivo é upar, reparação e espada, eu vou guardar tudo aqui no baú, tô pronto já, enquanto eu falava, já me preparei aqui, prontinho pro pvp, não, não tava pronto não, agora eu tô pronto, aqui o número da sorte, vamos falar aqui pro pessoal, avisando que eu vou lá no spawn no norte, caso alguém queira vir aqui ajudar, aparecer no vídeo, até porque eu tô meio lag, acho que uma ajudinha cairia bem, eu venho sempre na zona norte, porque é o lado que todo mundo vem, aqui é o lado que mais tem gente vindo pvp, então eu quase tenho certeza que vai ter alguém aqui pra gente batalhar um pouquinho, e olha lá, já tem um cara brigando, ó lá, ah, o carinha da minha facção, ele já tá ali, eu vou pegar umas pérola aqui também, caso precise fugir, porque eu não quero perder sete, eu quero reparar eles, eu só quero quebrar, tá ligado, não perder os sete, o cara falou aqui dos meus cps, clique por segundo, agora eu lembrei, lembra que aqui do lado tinha cps aqui no cantinho da tela, aqui ó, então eu tirei, porque, cara, só deu problema pra mim, os caras só me enchiam o saco por causa disso, quando eu fazia pouco clique por segundo, os caras me criticavam, chamavam de noob, não sabem pvp, aí eu fui lá, treinei, melhorei, opa, o carinha aqui, fui lá, comecei a fazer mais cliques por segundo, os caras começaram a me chamar de hack, aí quando eu clicava devagar os caras criticavam, quando eu clicava rápido os caras criticavam, então eu peguei e desinstalei esse negócio, só dá problema, problema, velho, esse cara só usa contra você, nossa, vou morrer, caraca, tomei um dano aqui, tem dois carinha aqui, ó, nossa, não, pera, são três da minha fac, quatro comigo, contra esse cara, nossa, esse aqui tá muito morto, vamos levar ele lá pra baixo pra ele não fugir, que esse aqui tá morto, cadê ele, cadê, eu não sei, cara, tem muito da minha facção junto, vai, 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 mata, 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 aqui, ele aqui, ó, ó, o cara tá de hack, não, não tá, não, só era lag, vai, 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 pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, aqui, 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 ó, Cadê, 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 nossa, velho, minha facção tem muito aqui na frente, não devia ter chamado ele, senão fica muito fácil, né, daí nem tem graça, vem, 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 carinha, vem, carinha, você tá querendo focar eu, né, você tá querendo focar eu, tô percebendo, cadê, fugiu aqui, fugiu aqui, fugiu, fugiu, isso, boa, é bom que ele vai lá pra baixo, que aí ele não tem escapatória, ele fica encurralado, vai, pega ele, não deixa fugir não, não deixa fugir não, vamos pegar a pérola aqui já, Não, não vai precisar, já tá aqui ele, vai, 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 quebrou o elmo, quebrou o elmo, esse morreu, esse morreu, deixa ele me focar porque eu quero que quebre o meu set um pouco, não, velho, não vai morrer na lava que não vai dropar nada, tira ele daí, tira ele daí, não mata ele não, ah, velho, o cara vai morrer na lava, vacilão, velho, vacilão, tira ele daí, tira, 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 joga pra fora, boa, boa, nossa, que GG, tirou ele da lava e matou, os cara catou tudo aqui, ó, eu acho que o que eu quebrei de set aqui não vai dar ainda, eu vou pular lá no spawn, com o set quebrado mesmo, não recomendo fazer isso, pular no spawn com o set já quebrado, mas é que eu quero quebrar mais um pouquinho pra garantir lá o level 500 já, quando for reparar, vamos ver, será que tem alguém aqui, opa, já sei como que eu vou quebrar meu set, aí, olha só que beleza aqui, ó, aqui ó, quebrando meu set, maravilha, ah, socorro, socorro, mata o Cacto, ele tá me irritando, faz alguma coisa, Stuffy, ajuda, 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 eu buguei no Cacto, acho que já deu, né, já quebrou o moto meu set, beleza, vamos vazar daqui, depois se sobrar um tempinho eu volto pra EVP no spawn, e olha só, é agora, não, pera, eu não posso reparar ainda, faltou um negócio, eu tenho que deixar o level de espada mais perto, pra mim, tipo, opar os dois juntos, tá ligado? Pior que, eu acho que eu vou ter que pular lá na nossa farm, o finalzinho, porque aqui não tem bigorna, na base da facção 2, é, tá faltando um manto de coisa aqui, então, põe a musiquinha aí, e vamos deixar bem pertinho aqui o level de espada. Aí, tá chegando perto, nossa, tem que tomar cuidado agora, vai devagarinho, vamos deixar aqui, ó, cuidado, aqui, mais um, outro, vai, aí, falta muito pouquinho, agora o que que eu vou fazer? Eu vou aqui na home G, porque aqui eu tenho bigorna, eu vou deixar tudo certinho, vou pegar no meu chest aqui uns dima, aqui, diamante, limpar meu inventário aqui, pra não dar nada errado, e olha, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que reparar isso, aí depois eu pego e mato os golem e upo outro stats, pros caras mandarem GG duas vezes. Teve um vídeo que eu já fiz isso, mas foi os dois juntos, tipo, eu upei um e depois eu já upei o outro, agora eu quero fazer diferente, eu quero esperar os caras pararem o GG pra upar o outro, Porque senão, tipo, vai tá subindo o GG, eu vou upar o outro e vai subir tão rápido do chat que os caras nem vão ver. Vamos upar aqui então, ó, de reparação primeiro. Aqui, ó, vou dar um clique, não upou ainda. Vou dar outro clique aqui, não upou, mas tá quase. Outro clique, não acabei agora. Agora que acontece a maior raridade do servidor. Vou até mandar um GG aqui no chat antes, ó, vou mandar um GG aqui, e foi. GG, upou! Caraca, velho, leva um 500 de reparação. Ó, o pessoal flotando GG aqui, que nem eu falei. Agora vamos esperar aqui, daí eu já vou upar o de espada, velho. Os caras vão mandar GG tudo de novo. É hoje que eu floto esse servidor, olha só o tanto de GG aqui. Ó, louco, moleque. Espera um pouquinho aí, espera o flood passar tudo. Vamos tacar fora esses ferros. Beleza, acho que tá parando, né, o GG. Vou mandar outro GG aqui, agora com essa corzinha aqui, ó. E vou matar os golem, o cara sem flood. Ih, cara, foi mal, mas eu vou fazer de novo isso. Deixa o chat abaixar aqui um pouquinho. Vamos ver. Parou, né? Ó, mandar outro GG aqui e upar o de espada agora. Vamos ver aqui, vai, vai. Ah, não, velho, o golem morreu e não deu. Vai, upa, upa, upou, upou. Upou, leva o 700 de espada. GG de novo. Caraca, moleque, GG de novo. Ô, louco. Caraca, isso é planejado, né? Só o Nerdstone mesmo pra fazer isso, como que pode? Duas vezes. GG de novo. Nossa, velho, o cara que falou sem flood vai dar dislike lá no meu vídeo, certeza. O cara deve tá puto comigo. Vamos reparar o resto aqui, já que sobrou. Nossa, velho, tem muito GG aqui. Faltou chat de tanto GG. Valeu aí, galera que me apoia. Agora deixa eu guardar o set aqui, porque acho que não vai dar tempo de PVP de novo. Guardar tudo. Prontinho. Não vai ter PVP, mas vai ter uma coisa mais da hora que eu fiquei me devendo pra vocês no último vídeo. Lembra o que que era? Lembra ou não lembra? Que eu morri lá com as caixas pro maluco, que eu dei TP errado. Então, isso mesmo. Eu tô com um cash aqui, ó. Eu já consegui 3 mil de cash pra gastar em caixa com vocês. Eu posso comprar a baú também, ou eu posso gastar tudo em caixa. Eu acho que eu vou comprar tudo em caixa, já que eu tinha falado no último vídeo, né? Tinha prometido. É barra loja que compra caixa, não é barra kit que compra caixa, né? Aqui. Aqui, ó. Avançada. Opção cash. Será que vai ter opção de comprar a caixa com money de servidor? Eu acho que sim, hein? Se tem a opção de cash já. Aí, comprei 5. Agora, sabe o que eu quero? Eu quero ganhar um ultra raro só pro pessoal falar GG de novo, véi. Vai ser hoje o dia que eu vou flodar tanto esse servidor que eu acho que os caras vão me banir. Mesmo sem motivo. Vai, essa aqui eu vou ver o que que vai vir. Opa, esmeralda. Que bosta. Não, bloco não. Chega de bloco. Bloco de novo! Chega de bloco! Chega... Como que o cara pode ser tão azarado? Me explica isso. Alguém me explica isso. Só veio bloco nas 5 caixas. Só pode tá me zoando, véi. Essas caixas tão rindo da minha cara. Só pode. Eu vou poder comprar 15 no total. Então, vamos comprar aqui mais 5. E eu vou abrir aqui as 5. E agora vai vir 5 ultra raro. Pra compensar, né? Pra compensar todo o azar de antes. 5 ultra raro agora. O pessoal mandar um monte de GG. Vamos aqui essa. E essa aqui a gente vai ver o que que vai vir. Vamos ver, vamos ver. Opa! Poder máximo. Mais um só. Opa! 5 creepers. GG. Esse é bom. Vamos ver aqui mais ultra raro. Falei? Ó, o pessoal mandando GG. Opa! Mais creeper. Beleza. Já recuperei o creeper que eu gastei lá na invasão. O pessoal mandando GG de novo, véi. Caraca! O cara lá que pediu pra não floodar. Ele vai se desinscrever no meu canal. Vai virar hater, véi. Certeza! Tô causando o maior flood do mundo aqui, ó. Vamos guardar aqui outro poder máximo. E tem mais 5 caixinhas aqui, ó. Mais 5 avançadas pra gente abrir. Então, bora. Vamos gastar tudo o nosso cache em caixa. Igual eu tinha prometido. Só que essas eu vou abrir diferentes. Essas eu vou abrir sem olhar. Então, tipo, você vai tá vendo. Eita caramba, olha o tanto de ferro que tem aqui. Nossa, tá cheio. Vocês vão tá vendo o que vai vir, mas eu não vou ver. Eu vou ver tudo de uma vez só, véi. Vamos ver qual que vai ser a minha reação. Eu vou ver tudo que eu ganhei de uma vez só. Vou abrir aqui 5. Deixa eu ver aqui. Abre, abre. Abre logo antes que venha o item. Aí, abre. Fechei o olho. Não tô vendo mais nada. O que será que veio? Vamos esperar mais um pouquinho pra ver. Esperar vir tudo. Acho que já deu, né? Posso só olhar? Vou olhar. Ah, não. Só isso. P4, P5 e picareta. Mas deu mais um ultra raro aqui, ó. O pessoal falou olhar de novo. Não, dois ultra raro. Apesar de não ser tão bom, né? Tá, vou guardar tudo aqui. Acabou o cache, acabou as caixas já. Taca aqui esses dois. Picareta vai aqui também. Esses blocos, isso aqui sobrou. Esses Dima vem aqui. Esmeralda? Eu vou vender isso lá, mas é inútil, véi. Esmeralda é completamente inútil. Dá só um moneizinho de nada. E, ó, eu já avisei, véi. Eu tô voando aqui, mas é permitido, tá? Não vai achar que eu tô de hack de novo. Aqui é permitido, vá. Deixa eu ver, deu nem 50 mil de mone, tá ligado? Só um poder máximo que eu ganhei aqui vale 5 milhões. Tipo, muito mais que os 50 mil das esmeraldas tudo junto. Uma grande diferença. Acho que os caras tão pedindo salve aqui pra mim. Então eu mandei. Eu já voltei aqui na farm de golem. Aqui é o meu barra stats. Não sei se vocês perceberam, mas eu só tenho espada e aparação. O resto tá uma bosta meus stats. Mas é realmente o que a gente mais usa, né? Pra que que eu vou para arqueiro? Na hora do PVP você nem usa arco, praticamente. Escavação, mineração, não tem muita utilidade. Agora eu só farmo um spawner. Escavação, se eu precisar de algum item, eu prefiro comprar dos carinha que tem. E usar o mone aqui do serro compensa bem mais do que eu pá, escavação, gastar um tempão. E se você for olhar aqui o MC Top Espadas, olha só qual que é o meu rank. Tô em oitavo lugar aqui, ó. Se eu upar mais um level, eu já passo esse carinha. Fico em sétimo. E se eu chegar no level 800, eu já viro o segundo carinha. Tipo, não é tanto. É só 100 levels de diferença. Aí pra chegar em primeiro é difícil. Nossa, esse carinha aqui. Já faz tempo que ele tá em primeiro lugar do MC Top Espada. E ainda ele tá em primeiro. Na verdade, acho que não tem como passar ele, né? É impossível passar esse carinha. Eu acho que só se alguém com uma letra do alfabeto A, B ou C chegar no level 1000 que vai passar ele. No caso, tipo aqui, ó. O B tá antes do N, tá vendo? Acho que é... O que conta primeiro é o número. Aí depois vai por ordem alfabética. Deve ser assim o desempate. E o MC Top de Reparação, olha só. Fiquei em segundo lugar aqui do carinha que mais separou do servidor. E outro comando legal é esse aqui, ó. MC Rank. Se você digita isso, você vê o teu Rank em cada Starts, ó. Tô em segundo de reparação e oitava espada, igual eu já falei. Aqui em mineração, tô ruim. Tô ruim. Tem 2 mil carinha na minha frente. Aqui ele mostra todos os outros Rank também. E esse aqui, ó. Ele mostra o teu Rank total. Então, tipo, eu sou o carinha 21º com mais Starts. Somando tudo do servidor. Isso aqui você vê aqui, ó. MC Top, eu acho que é. Pra ver o de todo... É, aqui, ó. O cara que mais tem Starts tem quase 3 mil de Starts. Cê é louco? E eu devo estar no MC Top 3 aqui no comecinho. É, aqui, ó. Tô com 1.300 de Starts praticamente. Até que não tá tão ruim, véi. Pra um servidor com tanta pessoa jogando, não tô tão longe, não. E olha quanto ferro que tem aqui. Ah, não resisto. Mas não resisto mesmo. Barra compacta. Compacta. Ah, o cara tava formando aqui. Foi mal. Não tava pegando, não. Eu tava só compactando pra você. Só que eu esqueci de dropar os blocos, tá? Foi mal. Eu acho que ele chegou agora, porque ele falou maus. Então eu acho que ele não tava formando, não, véi. Então tá, beleza. O ferro aqui é tudo meu. Cê acredita que eu enchi meu inventário aqui e não consegui compactar tudo? Faltou. Faltou espaço aqui, ó. Vamos compactar essa aqui a última vez. E vamos vender. E pior, não foi só meu inventário, não. Até limpei o meu baú aqui, ó. Baú 5. Enchi tudo agorinha. Só que o cerro que tava no chão. Vamos ver quanto de money que isso vai dar. Vendo isso aqui. Baú 5. Pega tudo. Vendo. É, vai dar um milhão de money. Aqui, ó. Setecentos e poucos milhão. Praticamente um milhão. Soma tudo que dá um milhão certinho. Vamos aqui agora na home G pra gente finalizar o vídeo. Já tô aqui, ó. O carinha vai ativar o poder ao vivo. Opa. O cara chegou ao level 300 lá. Vamos mandar um GG também, né? Os caras mandam GG pra mim. Vamos mandar GG pra eles. E vamos ver aqui. Vai ativar o poder máximo, será? Comprei por 5kk. Acho que ele vai ativar, sim. Ativa aí, então. Vai, ativa pro vídeo. Ativa. Ativa. Opa, ativa o poder máximo aqui, ó. GG, solta o foguinho. GG pra ele também. GG pra todo mundo. Hoje foi o dia do GG. Espero que você tenha gostado do vídeo. Caso você tenha gostado mesmo, deixa o seu like aí pra mim saber e pra ajudar a gente. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até o final. Valeu, fala nóis. Tchau. Tchau.